Para fazer um jantar para os seus novos vizinhos, quanto você precisa comprar de legumes e verduras? Depende, depende da qualidade dos legumes e verduras. Com produtos de qualidade, você não desperdiça nada e seus pratos rendem mais. Ah, quer dizer então que vocês são vegetarianos. Agora, se a salada tiver que ser o prato principal, capriche na quantidade também. Zafari Gourbon, economizar é comprar bem. Tchau.